Oi, minhas estrelinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô aqui na loja Armarinho Fernando e eu vim mostrar para vocês essas coisinhas lindas que toda doninha de casa ama para deixar sua casa mais linda. Gente, eu fiz esse vídeo para estar mostrando para vocês muitas coisas lindas. E aqui também vejo no atacado, tá? A partir de seis unidades, tem desconto. Então assista esse vídeo até o final, tá? Deixa o coraçãozinho para mim, deixa seu like, me fala de onde vocês me assistem. E é isso, Jesus abençoe você e a sua casa. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!